Dia 3 do 10 de 2017, 3 de 2017, 3 de outubro, passamos setembro agora é outubro, vamos fazer uma escada aqui conforme vocês podem ver, olha lá, abrindo a laje, vamos tirar esse pedaço todinho aqui, os degraus vão ficar altos pelo tamanho que tem aqui então a patrulha quer que se passe uma porta aqui e a escada aqui, já tinha uma escada antigamente tiraram né, tiraram essa escada aqui ó, tá certo, é meio complicado porque lá não tem muito espaço lá em cima, então vai ficar os degraus, além de ficar altos, vão ficar com 30cm, já riscamos na parede aí conforme vocês podem ver, tem uma noção, olha lá, vai dar mais ou menos um grau assim ó, vai correr até embaixo aqui, com 30cm, tá certo, de altura, espelho, né, e o patamar deve dar aí uns 20 e pouco aí, agora que eu vou fazer a medição certinha, para medir como é que faz, medir lá no piso, certo, que é a vertical e medir horizontal, tá certo, a horizontal dá 3 metros, 3 metros, tá certo, então dá exatamente a altura da 3 metros por 3, né, 3 por 3, então dá 30 de 30 por 30, agora vamos medir certinho para a gente ver, ela está abrindo lá, né, hoje é dia 3, 3, 3 do 10 de 2017, tá certo, e é a casa que nós estamos fazendo trabalho, tá certo, assim está, né, vai estar lá em cima, é uma casa bem humilde, tudo apertadinho, tudo pequenininho, não é, vai ficar no, menos uma passagem, mais uma passagem para uma porta aqui, né, que ela entra por aqui, ó, entra por lá, tá certo, então ela não quer passar mais por aqui pela casa do vizinho aí, ela quer que faça uma entrada aqui para ela subir lá em cima, tá, a primeira casa, a segunda já é outra casa, beleza, beleza, aqui já esteve um pedreiro aí, mandou comprar todo esse material para fazer o trabalho, ó, veja só que desperdício, ó, olha o que ele ia gastar, dá uma olhada, 1 metro de pedra, 2 de areia, 2 de areia, ó, 8 sacos de cimento, ó, 8 sacos de cimento, 6 cal, 400 baianinho, talba, 6 talba, tá vendo aí, 2 vigas, e não está a parte da laje, né, que ele provavelmente ia fazer maciço aí o negócio aí, então o pedreiro comprou isso aí, ó, coluna, não é, para fazer essa escada aqui, ó, nós não vamos usar nada disso, né, vamos fazer aqui o patamar, fazer a caixaria encher somente isso e acabou a escada, isso aqui não vai usar praticamente nada aí, tá certo, olha as areia em sacada que tem lá também, beleza, obrigado.